Fala aí pessoal, beleza? Diego Aguinella aqui falando com vocês do canal 8 Visão. Vamos dar início a mais uma videoaula. Desde já quero agradecer o pessoal que está se inscrevendo no canal, o pessoal que está participando ativamente conosco aí das nossas videoaulas. Muita gente aí deixando comentários aí de apoio, de dúvidas, algumas críticas e várias outras coisas aí. Agradeço a todos vocês, isso aí é muito bom. Dá para ver que eu não estou sozinho aqui gravando essas videoaulas à toa. Tem muita gente que está aprendendo aí, está gostando do conteúdo, alguns não estão gostando, não sei porquê. Mas tudo bem, é isso aí. Então vamos dar início aqui. Quero deixar para vocês aqui uma videoaula com algumas dicas aí do operacional hoje. Hoje foi um dia bem complicado aqui, bem ruim. Ontem não operei, ontem não tive como operar, não estava em casa. E hoje, peguei hoje, estava bem ruim o gráfico. Estava complicado aí. Mas vamos lá, eu vou passando para vocês as entradas aqui. Vou dar uma dica para vocês aí, alguns detalhes aí, algumas questões aí que eu analiso aí para fazer as minhas entradas. Beleza? Já agradeço a você que está assistindo aí esse vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal aí para estar pegando aí os nossos conteúdos. Se você gostou do vídeo, deixa o teu like aí, o teu gostei aí. Isso aí ajuda bastante a gente. E comenta no vídeo dúvida. E o pessoal que quiser aí, quiser saber sobre qualquer coisa aqui dentro das operações digitais ou binárias aqui, Põe um vídeo aí no comentário. Deixa no comentário. Ah, eu quero aprender um pouco sobre Fibonacci, sobre ondas de Hélio. Ah, eu quero aprender um pouco sobre padrões de candlestick. Deixa aí para dar uma ideia para a gente aí sobre vídeo-aulas, beleza? Nós vamos estar aqui para poder ajudar aí, para tentar ajudar aí a todos. Ok? Bom, pessoal, como eu falei, eu começo todo dia aqui as operações às 9 da manhã, né? Eu abro, ligo o computador, abro o gráfico aqui às 9 da manhã. Mas hoje o mercado estava bem ruim. Pode ver que ele não tem uns candles assim muito definidos, está vendo? Ele deixa aqui muito pavio para cima, muito pavio para baixo. Olha qual é isso aqui, ó. É complicado de você operar, né? Está vendo? Uns candles pequenos, dá um grande, mas já dá uma sequência de candles pequenos aí. Então eu fiquei das 9 da manhã até meio dia e meio para poder fazer uma entrada aí. A gente tem que ter paciência, como eu já falei para vocês aí. Bastante paciência é uma das chaves do sucesso para se ter sucesso nesse tipo de profissão aqui, né? Eu sei que tem gente aí que não consegue operar todo dia, o dia todo, ou 4, 5 horas de operação e não consegue, porque tem outro trabalho, né? Eu particularmente vivo 100% da minha renda vendo isso aqui, desse trabalho. Então eu posso ficar aí 4, 5, 6 horas, 7 horas operando se precisar, né? Eu não gosto disso, de ficar tanto tempo assim, mas se precisar a gente fica. Para poder estar batendo a nossa média diária aí e estar ganhando, tirando o nosso pão de cada dia aí. Beleza? Então muita paciência aí para o pessoal aí, principalmente nesse tipo de operação que eu estou fazendo aqui. Dificilmente você sai vermelho no dia. Depois que você pegou o jeito, adquiriu um conhecimento melhor sobre esse operacional, dificilmente você vai sair aí no vermelho e vai conseguir fazer algum dinheiro aí no final do dia. Beleza? Então aqui em meio de e-mail aqui, ó. Bem aqui, ó. Até teve outras entradas aqui, pessoal. Tá vendo? Teve uma entradinha aqui, ó. De compra, poderia ter entrado, né? Aqui, ó. Esse é o candle de número 3. Poderia ter entrado aqui, comprado, ganharia, né? Aqui também teve outra oportunidade, entraria aqui, ganharia, comprado também. Aqui teve outra, só que talvez, eu comecei a analisar aqui, talvez eu estava analisando outros ativos, ó. Tá vendo que eu estou no Euro SD, ó. E eu estava analisando outros ativos lá, porque daí não aparece a oportunidade, aí você fica fuçando um ativo daqui, um ativo dali. Então eu não aconselho isso aí. Eu aconselho você ficar num ativo só, nem que demore. Mas pelo menos não acontece isso de você estar perdendo aqui essas oportunidades, ó. Né? E até se você não tem muita experiência, não tem muito costume, nem é bom ficar olhando vários ativos aí. Eu deixo 3, 4, 5, às vezes, aberto aqui e saio olhando aqui e operando. É um pouco arriscado, né? Então eu não aconselho vocês. Fica num ativo só, o Euro SD é muito bom de operar. E você não vai perder essas chances aqui. Aqui já poderia ter batido a meta do dia, ó. Uma entrada, duas entradas, três entradas aqui, ó. Uma atrás da outra. Né? O Vitório batia a meta aqui, ó. Aqui era 11h50 até meio-dia e 5. 15 minutos eu bati a meta. Podia ir dormir, podia ir passear, podia fazer o que eu quiser. Mas, beleza pura. É bom que a gente fica um pouco mais tempo aqui. E impregna mais aqui esse gráfico na nossa mente aí. Certo? Então, meio-dia e meio aqui, ó. Eu recebi esse sinal de compra. Vou mostrar pra vocês rapidinho aqui o que eu fiz. O mercado vinha dando uma... Ele vinha de uma queda aqui, né? E, de repente, ele começou a subir aqui. Justamente nessa correção aqui dessa alta. Vamos travar a tela aqui pra gente poder pegar. Então, elas vinha aqui... O mercado, ele vinha subindo, né? De repente, ele faz uma correçãozinha pra poder subir até lá em cima de novo, ó. E aqui nessa correção... A correção tá bem aqui, ó. Dessa tendência de alta, né? Eu vou acelerar um pouco, pessoal, pra não ficar muito longo esse vídeo aqui. Eu aposto que o pessoal já tá bem... Já tão craque aí no... Nas operações. Beleza? Então, quando deu essa correção aqui... Aí a gente recebeu... Esse sinal de compra. Deixa eu abrir mais aqui. Então, a gente recebeu aqui esse sinal de compra, né? Foi o que aconteceu naquele outro vídeo que eu gravei, ó. A gente recebe um sinal aqui de compra... E aí... Dois quendos seguidos vermelhos. Você pensa em... Pô, foi frustrado isso aqui, né? Esse sinal de compra foi frustrado. Na verdade, ele não foi. O que foi frustrado foi esses... Esses dois quendos vermelhos aqui, ó. Que se frustraram e não conseguiram derrubar o mercado mais que isso. E aí o que aconteceu? Logo em seguida aqui, ele já dá um outro sinal de compra pra nós, ó. Tá vendo? É o que aconteceu naquele outro operacional do último vídeo que eu gravei aí. Então, tem que ficar esperto nesse... Nessa... Nesse padrão que acontece aqui. Então, aí a gente recebeu esse sinal e recebemos logo em seguida esse aqui, ó. E olha o que acontece. Recebi esse sinal de compra. Como o pessoal já sabe, a gente recebe o sinal de compra. Então, a gente tem aqui... Eu vou ter que colocar a numeração aqui, gente. Porque tem muita gente entrando novo aí. E aí, às vezes, as pessoas não vão compreender. Então, eu vou ter que colocar a numeração das velas ali pra ficar um pouco mais claro. Então, nós temos aqui o candle de sinal. O sinal de compra do fractal. Então, essa aqui seria a nossa vela de número 3. Essa aqui é a nossa vela de número 2. Essa aqui é a vela de número 1. Essa aqui é a nossa vela de número 4. Seria a vela de confirmação, né? A vela de número 3, vela de sinal. Vela de número 4, confirmação. E aqui a nossa vela de número 5. Que seria a nossa vela de entrada aí. Ok? Então, o que aconteceu? Recebi o sinal de compra aqui. Automaticamente, o que eu fiz? Aquele espaço que eu passei pra vocês. Já fui lá, já encontrei a minha resistência. Do fractal, que o mercado, se ele vai subir, ele vai encontrar o quê? Uma resistência, que seria o primeiro obstáculo pra esse preço poder romper, né? Então, o primeiro obstáculo seria uma resistência. Ela tá bem aqui, ó. Onde fica a resistência lá, pessoal? Lá no fechamento lá do candle de número 1, ó. Então, esse candle de número 1 aqui, ele fechou aqui, ó. É o nível da nossa resistência. Aqui eu já posso fechar uma parte do nosso padrão fractal. Ele tá bem aqui, ó. Desde o fechamento do candle 1, até o pavio ou abertura ou fechamento do candle 3. Beleza? E aqui já posso até fechar também pra você ver que fechou o padrão fractal. Fechou o padrão fractal. Recebi aqui essa vela de confirmação de número 4, né? E fiz a entrada aqui na vela de número 5 comprada aqui. Tivemos uma vitória aqui. Qual foi o padrão de análise meu aqui? O padrão de análise é muito simples, como o pessoal já sabe. Primeiro lugar, essa vela aqui de número 4, que é essa vela verde. Se você for analisar o volume dela, lembra do volume aqui? Lembra? Olha lá, o volume ali de cada vela tá ali, ó. Então, se você for analisar essa vela de número 4, a vela de número 4, o volume dela de contratos foi bem maior do que a vela de número 3. Isso aí é uma confirmação pra mim, né? Aqui foi três fatores que eu utilizei. Então, o volume da vela de número 4 foi maior que a vela de número 3. Segundo fator. Ela rompeu a resistência aqui, ó. O rompimento lá. Rompeu tudo isso aqui, ó. Veja que a resistência do fractal tá ali, nessa linha reta aqui. E ela rompe tudo isso aqui, ó. O fechamento foi aqui, ó. Ela fecha bem acima lá da resistência do fractal. Certo? Por mais que ela deixe esse pavio aqui, ó. Aí você pensa, ah, isso aqui tá entrando o vendedor aqui, uma força vendedora. Não, não importa. Pode até ter entrado o vendedor aqui. Porém, o preço aqui, ó. Fechou acima da resistência do fractal. Se esse pavio aqui continua, essa força vendedora, e o fechamento faz, acontece bem aqui nesse ponto aqui, ó. Abaixo da resistência, aí, talvez eu não entraria nessa posição. Por quê? Porque o preço foi lá em cima, e os vendedores derrubaram abaixo da resistência do fractal. Né? Então, não entraria. Só que o fechamento foi bem acima. Eu entrei comprado na vela de número 5. E tivemos a nossa primeira vitória, aí, ao meio de meio. Meio dia, aí, meio de 31, meio de 32, pra ser mais exato, aí. Beleza pura? Então, essa foi a nossa primeira entrada. A nossa segunda entrada, pessoal, foi lá na frente, lá, e é aqui que eu quero deixar uns detalhes pra vocês, aí. A nossa segunda entrada foi, foi uma aqui, ó. É a 1,44, e a outra foi aqui a 1,54. Veja que em prazo de 10 minutos eu tive que conseguir fazer duas entradas, aí. Então, eu esperei lá um tempão, tive paciência, é claro que fica, o dedo fica comichando um pouco pra gente poder entrar. Entra, 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 mas é bom você ter paciência, esperar e pegar uma entrada perfeita, aí, uma entrada correta. Quando o mercado chegou nesse ponto aqui, agora, pra me explicar pra vocês, é um detalhe importante, aí, que eu quero passar pra vocês, poder estar fazendo as entradas aí. E, quando chegou aqui, ó, a 1 e 12 da tarde, ó, 1 e 12, ó, 1 e 11, vai, quando chegou na 1 e 11 aqui, eu comecei a analisar um detalhe, um padrão de análise que eu faço aqui nas minhas operações. Pra gente poder estudar isso aqui, eu quero mostrar pra vocês lá uma anotação que eu fiz, deixa eu pegar aqui um bloco de notas, que eu deixei anotado pra vocês aqui, ó. Então, eu deixei três passos aqui, ó, o que vocês vão fazer. Primeiro passo, vocês vão estar avaliando aí, ou identificando, né, uma possível tendência, identificação da tendência, nós vamos aprender como é que faz lá. Como que eu vou fazer isso? Nos primeiros três candles seguidos na mesma direção, certo? Eu identifico uma tendência por aí, ok? Segundo passo, segundo passo, nós vamos identificar, é, identificar os candles de correção, né, candles de correção, né, candles de correção, ou seja, numa tendência de baixa, nós vamos tentar identificar aí os candles de correção, é, que seriam candles de alta, né, candles verde. E numa tendência de alta, nós vamos identificar aí, candles de correção, né, vamos ver se ele realmente é de correção, ou se não é. E o terceiro passo seria, talvez o melhor de todos aí, que seria a análise da nossa possível entrada aí. Por isso, por que que eu falo possível? Porque nem todas as vezes você vai poder entrar, nem todas as vezes você vai entrar, né, por mais que dê vitória ou dê derrota, né, win ou loss, muitas das vezes você não vai entrar porque você achou melhor não entrar. E muitas das vezes você vai entrar também. Beleza? Pura? Então deixa eu ver se eu consigo desenhar rapidinho pra vocês aqui o que seriam os candles de correção, que isso aqui é o que nós vamos analisar no gráfico lá. Depois eu vou explicar pra vocês os candles, a identificação da tendência e a entrada aqui pra vocês que já estão, já mais acostumado com isso aí. Então numa tendência de baixa, né, o mercado ele vem descendo, vamos lá, vamos tentar fazer aqui. Se o mercado ele vem descendo aqui, né, é uma tendência de baixa. Consequentemente, uma hora ou outra ele vai fazer uma correção, certo? Nós estamos aqui falando de correção, não estou falando de reversão, de tendência, certo? Estamos falando de correção. Então o mercado vem numa tendência de baixa, de repente, o que que ele faz? Ele faz isso aqui, ó. Ele faz, ele deixa pra nós candles de correção. Então ele chega nesse ponto aqui, deixa um candle de correção verde. Isso aqui é interessante, pessoal, presta bastante atenção aí, certo? Dois candles de correção. Quando ele faz esse movimento aqui, se você não estiver acostumado, você não vai saber se é correção ou se é reversão de tendência. Como que você vai analisar se é uma reversão ou se é uma correção? Então, o principal ponto aqui que nós temos, você pode olhar o volume desses dois candles, né? Se ele for um volume pequeno, menor do que os candles que estão aqui de queda, consequentemente ele é um candle de correção. Mas o detalhe mais importante, pessoal, que eu quero deixar pra vocês, o mais importante mesmo, isso acontece 98% das vezes. Não é sempre, né? Não é 100%, mas 98% das vezes ele faz esse padrão. Quando esse candle aqui é de correção, o que que acontece? Raramente ele deixa pavio embaixo, certo? Correção de tendência de baixa, vai ser dois candles verdes. Raramente ele deixa pavio embaixo. E o que que acontece? Ele deixa pavio em cima. Ok? Ele deixa pavio em cima. Olha lá. Ele pode até deixar um paviozinho pra você aqui, ó. Pra não ficar uma coisinha tão bonitinha, né? Então deixa lá um paviozinho ali, ó. Certo? Por que que acontece isso aqui, pessoal? Se a gente for analisar aqui, ó. Candles de correção. Se você for olhar aqui, ó. Esse pavio em cima representa pra nós o que? Força vendedora. Força vendedora. O que acontece? Uma pressão de venda está ocorrendo aqui nesses pavios aqui, ó. Pressão de venda. Pressão de venda. Certo? Outro detalhe importantíssimo também. Mais de 90% das vezes, essa correção acontece com dois candles. É dois candles só que ele faz a correção. Então ele dá uma queda aqui de quatro, cinco, sete, dez candles vermelho. Quando ele vai corrigir, ele corrige com apenas dois candles. Ok, pessoal? Então não esquece esse detalhe. A correção... A correção acontece apenas com dois candles na maioria dos casos. Ok? Isso vale pra tendência de baixa e tendência de alta. Certo? E aí o que acontece aqui? Você já viu que é um candle de correção. Então ele deixa lá. Tem uma pressão... Uma pressão... Vendedora, né? E aí ele chega nesse ponto aqui. Ele chega aqui nesse ponto. E o que ele faz? Ele continua o caminho dele de queda. E vai descendo aí. Até chegar em uma nova região de correção de novo. Certo? E aí você vai tentar identificar se é correção realmente ou se é uma reversão de tendência aí. Porém, nós vamos se preocupar com a correção. Beleza? Na tendência de alta... Vamos fazer aqui também. Vamos fazer aqui também. Na tendência de alta. O mercado ele vem subindo. Então ele sobe. E aí ele vai fazer uma correção. Certo? Ele faz uma correção. Aqui é o contrário, pessoal. Um pouco não, né? É o contrário, né? Aqui é o contrário. Por quê? Você viu que o candle de correção verde lá, ele não pode ter pavio embaixo. Se ele tiver pavio embaixo, ele indica para nós o quê? Uma força de compra. Então ele não seria um candle de correção. Quando ele... Como nós estamos na tendência de baixa, ele tem correção, ele tem pavio em cima, indica uma força compradora a favor da tendência de baixo. Aqui já é o contrário. Nós estamos na tendência de alta. Os pavis têm que estar onde? Tem que estar aqui, ó. O pavio tem que estar embaixo. 95% das vezes ele vai deixar o pavio embaixo. Ok? Pode até deixar um paviozinho aqui em cima. Esse primeiro candle aqui talvez pode até ter um pavio grande. Só que o segundo candle tem que ter um pavio pequeno ou de preferência sem pavio. Indica para nós o quê é isso? Indica para nós aqui, ó. Esse pavio indica para nós uma força compradora. Certo? Continuação da tendência. Ok, pessoal? Então, candle de correção verde. Candle de correção verde. Para ele ser um candle de correção, não pode ter pavio embaixo. Candle de correção vermelho. Para ser um candle de correção vermelho, não pode ter pavio em cima. Certo? Isso é um candle de correção. Mais de 90% das vezes essa correção acontece. Quantos candles aí, pessoal? Dois candles. Certo? Você vai ver que mais de 90% das vezes isso acontece. E aí o que ele faz aqui? Ele corrigiu. E aqui ele continua a caminhada dele. Certo? Continua a caminhada dele até encontrar um novo ponto lá de correção. E é essa correção que nós vamos pegar lá. Beleza? Vamos lá então para o gráfico. Então, o pessoal acho que já compreendeu. Então, nessa região aqui, pessoal, vamos lá. A 1h11 da tarde, eu identifiquei uma tendência de baixa. E aí ocorreu uma tendência de baixa. E aí nós vamos voltar lá. Olha lá. Nosso primeiro passo. O que eu vou fazer? Identificação da tendência. 3 candles seguidos na mesma direção. Como que eu vou fazer isso aqui? O mercado está andando aí, né? E aí eu quero saber se está iniciando uma tendência. Mas como que eu faço isso? Eu faço assim, ó. Quando o mercado deixa para mim 3 candles seguidos, ó. No caso aqui teve 4, tá vendo? Mas se ele deixar 3 aqui para mim, eu já acendo um sinal de alerta. Já começo a prestar atenção. Por quê? Quando ele deixa para mim aqui 3 candles aqui, ele já indica para mim que possivelmente e muito provavelmente vai acontecer uma tendência de baixa. Como aconteceu aqui, ó. Onde ela veio parar aqui. Ok? Então, identificação da tendência. O primeiro passo. Abrir o 3 candles seguidos na mesma direção. O que você vai fazer? Acende a luzinha de alerta. E já espera que provavelmente, possivelmente, vai ocorrer uma tendência de baixa aí. Você não sabe o tamanho dela. Mas você sabe que vai possivelmente acontecer uma tendência. Então eu recebi esse sinal. 3 candles seguidos realmente foi uma tendência de baixa. E eu comecei a procurar os candles de reversão. Nessa tendência de baixa aqui para mim poder fazer as minhas entradas. Então eu recebi aqui, ó. O mercado. O que ele faz aqui, ó. A movimentação desse mercado. Ele desce aqui. 4 candles seguidos. Deixa um candle de correção para nós, ó. Né. Olha aquilo que eu falei para vocês lá. Deixa eu aumentar aqui, ó. Olha o pavio. Tá vendo? Candle de correção. Pavio em cima. Demonstra para nós o quê? Que realmente é um candle de correção. E a tendência vai continuar descendo. Beleza? E aí ele continua. Não deu dois candles aqui. Certo? Então eu não vou fazer nada. Não deu dois candles para mim. Eu vou ficar na minha. Não recebi sinal do fractal no nosso operacional. Então eu fico na minha acompanhando essa tendência. O mercado continua o caminho dele. O que ele faz? Outro candle de correção. Beleza? Candle de correção. Continua o caminho dele. O que ele fez? Mais um candle de correção aqui. Ok? Continua o caminho. Outro candle de correção. Certo? E eu estou acompanhando isso aqui. Estou esperando uma entrada para mim. Essa posição aqui, ó. Deixou um sinal de venda para mim. Está vendo? Eu poderia ter feito uma entrada aqui. Mas não fiz. Poderia ter feito uma entrada. Mas acabei deixando passar aí. Porque estava interessante prestar atenção na movimentação. Desse gráfico. Ok? Então todos os candles de correção aqui. Nessa tendência. Certo? Não consegui pegar nenhuma entrada nessa tendência de baixo. O que aconteceu depois? Vamos apagar aqui. Outro detalhe que eu quero deixar para vocês é isso aqui, ó. Está vendo esse candle aqui, ó? Olha lá. Começou a cair aqui, ó. Um, dois, três, quatro. No quarto candle. Olha o volume dele lá embaixo. Presta atenção no volume, ó. Vou estar com o mouse em cima dele, ó. Duzentos e vinte e quatro. Olha o candle de correção. Cento e vinte e três. Metade desse aqui, ó. Então é um candle de correção. O mercado continua caindo. Chega nesse ponto aqui, ó. Olha o volume desse candle aqui, ó. Duzentos e trinta e sete. Vamos ver o de correção. Cento e dezessete, ó. Bem menor. Está vendo? Continua caindo aqui, ó. Parou aqui, ó. Volume cento e cinco. Vamos ver esse volume. Setenta e oito. Se indica para nós o quê? Que são candles de correção. Não tem força para reverter a tendência. E ela vai continuar. Então o que aconteceu aqui depois? Quando o mercado chega nesse ponto aqui, ó. Exatamente nesse ponto aqui, ó. Próximo a essa região aqui. Ele para na onde aqui? Ele para nesse candle aqui, ó. Ele para nesse candle aqui, ó. Aí o que acontece? Dois candles de reversão. Aqui que está o detalhe, pessoal. O X da questão, né? O mercado parou aqui, nesse candle vermelho. De repente ele dá um candle verde. Aí eu analiso. Porra, é um candle de correção. Só que detalhe muito importante. No segundo candle que eu achei que era de correção. Olha o pavio onde está lá. O pavio está embaixo. O que indica para mim isso aqui? Isso indica para mim uma força compradora, né? Então eu já penso assim, ó. Porra, isso aqui não é um candle de correção. Esses dois candles não são de correção. Eles são do quê? Eles são de stop. Eles estoparam aqui, ó. Estoparam a continuação da tendência de baixo. Ok? E olha o que aconteceu. O mercado parou aqui nesse ponto. Deu um candle vermelho aqui bem fraco. Não conseguiu. Frustrado, né? E ele faz o quê? Ele sobe. Está ok, pessoal? Então a diferença do candle de correção para os candles de reversão. Por que eu estou falando isso aqui? Eu estou falando isso pelo seguinte. Para nós não interessa aqui essa tendência de baixa. Nem essa tendência de alta aqui. Para nós interessa o quê? Um candle. Por quê? Porque a gente opera em M1, né? Só que eu analisando isso, eu vou conseguir pegar as minhas entradas. Aonde eu entrei? Aqui na tendência de alta. Então quando ele faz isso aqui lá, ó. Vou mostrar para vocês já, ó. Para a gente encerrar esse vídeo. Então o mercado, ele vem descendo lá. Aí eu já sei que aqueles candles verdes lá foram de correção, ó. Correção. Esse também é correção. Quando aconteceu isso aqui, eu fiquei naquela. E agora? É correção ou reversão? Não sabia. Não tem como você saber. Você só vai saber quando abre esse candle aqui, ó. Que seria o segundo, né? Ele ainda pode ser de correção. Como eu falei, na maioria das vezes a correção é de dois candles. Não mais que isso. Sempre dois candles. Claro que pode acontecer três ou quatro. Mas na maioria das vezes é dois. E aí o que acontece nesse segundo candle aqui, ó. Ele deixa para nós um pavio embaixo, ó. Como eu falei para vocês. Candle de correção verde não pode ter pavio embaixo. Se tiver pavio, não é correção. É reversão da tendência. Ou stop. Estopou a tendência aqui, ó. A tendência parou aqui, ó. E desse ponto aqui ela não conseguiu descer mais. Beleza? Pura? E aí o que aconteceu? Eu comecei a analisar aqui. Agora essa alta aqui. Falei, pô, agora eu preciso de uma entrada aqui, né? Eu perdi essa primeira entrada aqui, ó. Que foi esse primeiro sinal. Está vendo? Deixou um sinal de compra. Eu perdi. Poderia ter entrado aqui. Não sei porquê. Não me lembro também. Mas não interessa. Mas o importante é o quê? Que eu quero falar para vocês. Vocês vão pegar na correção. Então onde está a correção aqui, ó. Deixa eu apagar de novo. Então nós temos essa tendência de alta aqui, né? Vamos pegar ela até aqui, ó. Até aqui nesse ponto aqui, ó. Certo? Uma tendência de alta. Onde está a correção aí? Olha a correção que eu falei para vocês aqui, ó. Dois candles, ó. Né? Aqui deixou três, mas não tem problema. Como eu falei, não é 100% das vezes que vai deixar dois. Mas na maioria das vezes é dois candles. Dois candles de correção. Então, ó. Correção. E... Correção, ó. Ok, pessoal? E aqui eu consegui pegar as minhas entradas, ó. Quando ele deixou para mim, ele deu esse sinal aqui, ó. De queda. O que aconteceu? Ele deu uma correção. Olha esse candle aqui, o que aconteceu com ele. Esse candle aqui, ó. Olha para você ver o pavio aqui na parte de baixo. O pavio grande, ó. Muito maior do que o pavio de cima, tá vendo? Muito mais expressivo, ó. Indica para nós o quê? Uma pressão compradora. O que que faz? O que que acontece com isso aqui? É sinal que a tendência vai continuar. Né? Então, ela começou a subir aqui, ó. Começou a subir, parou nesse ponto, corrigiu. Deixou esse candle para nós aqui, avisando para nós que tem uma pressão compradora. O que que vai fazer? Provavelmente vai continuar a tendência, ó. E ela continua, tá vendo? Ele fez esse movimento. Então, o que que eu fiz aqui? Recebi o sinal de compra. Bem na correção. Isso que eu ia falar para vocês, ó. Espera a correção, pessoal. Deu a correção? Quando deu a correção, dois candles, recebeu um sinal de fractal? Abre o olho já. Deixa o sinalzinho de alerta ligado. Recebi um sinal de compra na correção. Já fui lá buscar a minha resistência que estava onde? Lá no candle, fechamento do candle de número 1. A resistência estava aqui, ó. Certo? Estava bem aqui, ó. Vamos já fechar aqui o padrão do fractal. O candle de número 4 nosso, que seria esse aqui, ó. De confirmação. Ele rompe a resistência do fractal lá. Olha lá o rompimento ali, ó. Tá vendo? Fica bem pouco acima, mas ele rompeu. Isso demonstra para nós uma força. Certo? E aí eu entrei comprado aqui, ó. No candle de número 5. E o que aconteceu? Uma vitória para nós. Beleza pura? Vamos seguir aqui, então. O mercado continuou subindo. Fez uma correção. Eu percebi que foi uma correção. Não foi nesse padrão aí que a gente estudou. Mas olha para você ver como é uma correção. Se você for analisar, ó. Nós temos aqui, ó. Nós tivemos aqui, ó. O último candle tivemos uma movimentação de 121 contratos, ó. Depois pega esses candles vermelhos, ó. Você vai ver, ó. 93, ó. 39. É um candle fraco. Não tem força nenhuma. Tá vendo? E olha aqui, 50, ó. Então isso é candle de correção, cara. Não tem segredo. Não tem... Não tem o... O que inventar aqui. Não precisa de um indicador de volume. Porque a própria plataforma já deixa para nós aqui, ó. Né? Então, candle de correção. Aí o que aconteceu? Recebi o sinal... De compra na correção. Falei, opa. Aqui é fatal, meu. Quando você recebe o sinal de compra numa correção. Corrigiu embaixo aqui. Você recebeu um sinal de compra. É fatal. Né? Se você fizer a tua análise correta. Recebi o sinal de compra. Já fui buscar a minha resistência. Estava bem aqui, ó. Pode ver que a vela de sinal, ela mesmo, já está fechada acima aqui, ó. Da resistência. Né? Comprovando para nós a força compradora. Não tem... Não tem... Não tem história aqui. Não tem como os vendedores aqui conseguir ganhar essa parada aqui. Então o nosso candle aqui de sinal de compra. Sinal de confirmação confirmou a nossa alta. E eu entrei aqui, ó. Foi uma entrada um pouco apertada. Mas se você entrar no tempo correto aí, né? Nos 31 segundos ali, exatamente ali. Aqui eu opero em M1. E é para M1 isso aqui. É... Você vai conseguir ganhar. E eu entrei aqui comprado, ó. E tive essa vitória aqui. Que foi a terceira vitória do dia. Beleza pura, pessoal? Espero que vocês compreenderam. Vamos mostrar aqui rapidamente as correções, ó. Vamos pegar as tendências. O mercado... Hoje quase não teve tendência, tá vendo? Foi pouca tendência. Ele dava uma quedinha e parava aqui, ó. Vamos achar outro aqui, ó. Olha só aqui, ó. Rapidamente aqui, ó. Tendência de baixa, né? O que acontece aqui, ó. Candle de correção, ó. Primeiro candle. Ah, mas deixou o pavio embaixo. Não importa. Olha o segundo candle aqui que ele fez. Ele deixa um paviozão lá em cima, lá embaixo dele que não tem nada. Dica para nós o que é uma força vendedora. O que vai acontecer aqui? Vai continuar essa tendência caindo. Certo? Vamos ver se nós achamos outro aqui, ó. Para vocês, ó. Dois candles de correção, tá vendo? É muito interessante isso. Que a correção, ela... 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 Na maioria das vezes... Na maioria das vezes é dois candles. Tá vendo? Como o mercado estava uma porcaria, ó. Não tinha... Não tinha uma tendência... Interessante para você poder... Pegar. Acontece isso aqui, tá vendo? Correção, um candle só. Um candle só. Aqui deu dois. Aqui deu quatro candles, tal. Mas na maioria das vezes, pessoal. Vai por mim aí que é dois candles de correção. Certo? Tem gente que opera só com isso aí, viu? É... Aqui, ó. Mais dois candles aqui, ó. É. Aqui deu três candles. Mas você vê que são candles de correção de tendência. Como eu falei, né? Estava uma porcaria hoje aqui para operar. Não tinha tendência. Olha essa tendência aqui que bonita, ó. Olha só para você ver isso aqui, ó. Aqui, ó. Olha o tamanho dessa queda aqui. Nós temos aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete candles aí, ó. Olha, desses dezessete candles aqui, ó. Um aqui deu um doji, né? Um empate. Então, menos um. E apenas dois foram verdes aqui, ó. Apenas dois candles foram verdes. Então, tira três. Então, tem quatorze candles vermelho aqui, ó. Olha só para você ver. E os candles de correção? Qual que é? Candle de correção. Verde, né? Os dois verdes ali, ó. Então, o mercado, ele desce aqui, ó. Aí, ele corrige. Dois candles ali, ó. E dá uma queda de novo, ó. Certo, pessoal? Vamos analisar lá. Aqui, ó. Os dois candles de correção. Vamos ver o volume deles, ó. Volume muito pequeno. Olha só. Vamos pegar esse candle grande. Você vê que aqui, ó. Aqui, tinha pouco contrato. Está vendo? Em todos os candles. Mas, olha só. Esse candle aqui, ó. Vermelho, ó. 46. Esse último aqui, onde deu o sinal de entrada para nós aqui, ó. Olha lá. 47. Olha o candle de correção. 26 só. É muito baixo. Olha só. 35. Está vendo? Olha aqui o primeiro candle aqui, ó. Esse primeiro candle aqui não deixa pavio embaixo. Esse aqui até deixa um pavio embaixo aqui, mas... Sem expressão nenhuma. Não indica nada para nós. Dá para você ver que não vai reverter essa tendência aí. O que o mercado faz? Ele cai, corrige. A gente vê que esses dois candles são de correção. Não deixou sinal de fractal aqui para nós, entendeu? Poderia ter deixado. Se deixasse, era melhor que daria uma entrada de venda. Mas o que ele faz aqui, ó. Continua caindo. Beleza pura? Então, pessoal, essa é a dica que eu deixo para hoje. Procura fazer as tuas entradas aí nas correções. Começa a analisar essa correção. E você vai sempre ver que na correção o mercado deixa... Deixa sinais de fractal, ó. Né? Olha aqui, ó. Mercado sobe, ó. Corrige e deixa o sinal de compra para nós. A favor da tendência, ó. A favor da tendência. Olha a tendência aqui, ó. Então, ele sobe e corrige dentro do sinal de compra. Aí, ó. Aí, ele sobe, corrige. Ele sobe, corrige e deixa o sinal de compra. Sobe, corrige e deixa o sinal de compra. Pessoal, dá para você fazer 10 entradas aqui corretas. Não tem como errar. E ele continua subindo, ó. Ok? Então, é isso que eu deixo para vocês aí. Espero que o pessoal possa ter compreendido aí. Que gostem do vídeo, né? Esse foi o dia de hoje nosso. Foi um dia mais complicado, mas conseguimos sucesso aí. E muito bom. Um abraço para todos aí. Eu vou encerrar aqui o nosso vídeo. E espero vocês no próximo vídeo aí. Falou? Um abraço aí. Boa noite para todo mundo.